Pessoal, o que vocês fazem com essa membrana interna da moela? Com essa pela que vocês removem da moela? Joga fora! Essa é a resposta de alguns. Mas no vídeo de hoje, no nosso quadro Curiosidade, eu vou apresentar a importância medicinal do pó extraído da membrana interna da moela. A importância na saúde humana. Então assiste todo esse vídeo e compartilhe com um amigo, com uma pessoa que você conhece, que sempre faz limpeza da galinha e joga essa membrana fora, no lixo. Aqui no nosso criatório, temos abates semanalmente. Tanto para o nosso consumo, como para comercialização de galinha ou frango abatido. E assim como em outros lugares, em outros países, ou até mesmo assim como na sua casa, essa membrana, essa pela amarela que fica dentro da moela vai virar resíduo, vai virar lixo. É questão cultural. Pessoal, essa membrana é chamada coelina, membrana coelina da moela, a parte interna da moela. Ela serve como um triturador, ajuda na trituração dos alimentos antes de passar para o restante do trato gastrointestinal da galinha, da ave. E essa membrana interna da moela é um subproduto da galinha, da ave, que tem sido usada há séculos nos países asiáticos como um alimento funcional e um suplemento para o tratamento de algumas doenças, como por exemplo, distúrbios gastrointestinais, doenças relacionadas aos rins e ao sistema urinário, como por exemplo, cálculos renais, entre outras doenças. Esse alimento é utilizado em pratos típicos de alguns países da Ásia, em sopas, em caldos, por apresentar, pessoal, altos níveis de proteínas e aminoácidos importantes, como os aminoácidos essenciais. E as proteínas da membrana interna da moela têm várias propriedades bioativas de grande importância, tanto medicinal como nutricional. Então, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, utiliza o pó da membrana interna da moela para fins medicinais. Então, é um alimento com alto TO de proteína e aminoácidos e outros nutrientes e baixo TO de gordura e importantes propriedades medicinais. E existem artigos científicos mostrando a eficiência desse subproduto no tratamento dessas doenças que eu falei anteriormente. Então, deixe aqui nos comentários o que você faz com esse material. Vai para o lixo? Você já consumiu? Conhece alguém que já consumiu? Conhece algum país onde a população consome essa membrana interna da moela? Deixe aqui nos comentários, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Em breve, teremos outros vídeos de curiosidade na avicultura. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.